O movimento do ID, ele iniciou no meio da pandemia, então a gente iniciou, um dia eu e minha esposa, a gente estava em casa na sexta-feira à noite e parecia que, poxa, amanhã não dá para ir na igreja, não tem o que a gente possa fazer. A igreja estava parada, não estava tendo muitas programações para os jovens, atividades para eles. E a gente pensou duas coisas, uma, fazer a classe de jovens de forma distrital através de um formato virtual, e a gente implementou isso, e a outra que foi na sexta-feira à noite, uma live. A primeira live foi eu e ela sentados no sofá, segurando o telefone. A gente percebeu que aquilo assim, meio despretensioso, teve um certo engajamento. Então a gente colocou, por que a gente não faz isso toda sexta? A gente teve participações de pessoas do Vocal Livre, Arautos do Rei, e a gente viu que naquele momento mais pessoas estavam dispostas e favoráveis, suscetíveis a participar de lares, porque aquilo se difundiu muito. Passando então ali, quando começou a se flexibilizar um pouco as questões da pandemia, a gente começou a fazer então encontros presenciais. O nosso primeiro ponto foi buscar os afastados, e muito que quando aconteceu o período da pandemia, se afastaram. Então a gente falou, vamos trabalhar e fazer bem feito o que a própria associação já propõe. E focar bastante na parte do Caleb, em JAs, celebrações de forma periódica, um encontro para fazer pôr do sol, pequeno grupo, estudos bíblicos, foi criando corpo, né? Então a gente focou principalmente nesses jovens, a gente teve um bom número de pessoas voltando para a igreja. Eu nasci e cresci na igreja desde sempre, minha família era adventista, só que no período ali da faculdade eu acabei me afastando, acabei entrando nesse contexto de faculdade, de amizades, e acabei me afastando, indo para o mundo. Eu fui morar em Passo Fundo, e a gente viu pelas redes sociais que o pessoal aqui de Santa Cruz estava fazendo lives, estava, né? Então me dava vontade de participar desse movimento todo. E aí quando a gente veio morar de novo em Santa Cruz do Sul, eu pude conhecer o ID, né? Voltei para a igreja de fato, e comecei a participar já, me rebatizei também em 2023. Hoje eu sou líder jovem, diretora jovem aqui de Santa Cruz do Sul, né? Logo no início eu até achei diferente, porque o pessoal começou a entrar com bandeira nas costas, era toda uma galera com camisa, tipo, uma galera com a camiseta do ID e tudo mais, eu perguntava para a Pamela o que é isso aqui, porque eu não entendia nada. É de distrito, não sei o quê, tudo diferente para mim. Aí eu achei muito legal, o pessoal foi muito receptivo, acho que não lembro se na mesma noite ou na semana seguinte a gente já foi para a pizzaria, então já teve um envolvimento onde foi algo realmente diferente. Eu me senti abraçado de fato, sabe? Eu conheci o Carlos pela internet, né? Ele não era da igreja, mas a gente conversava bastante sobre religião. Eu senti muita alegria de ver que a primeira vez dele, o primeiro contato dele, já tinha sido assim tão transformador para ele. E eu acredito que um dos métodos mais fáceis que eu achei para poder motivar eles foi através da amizade, né? De chegar mais perto, de entender cada um deles. Em agosto ele se batizou, hoje nós somos casados, a gente participa, nós dois, do Ministério Jovem. É muito legal tu ver assim que aquilo que a gente começou um dia sentado no sofá de casa, hoje se expandiu pelo distrito e todo mundo comprou, comprou a ideia. Hoje a gente tem aproximadamente uns 150 jovens envolvidos no distrito. E eu lembro que em 2022 foi quando eles lançaram a marca do ID. E aí quando a gente ganhou as camisetas, meu Deus, era o auge. E aquilo ali foi fortalecendo cada vez mais a gente. A gente começou a fazer J.A., a gente fazia pequeno grupo, celebrações distritais, né? Foi assim que a gente começou a participar do ID, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca quis dar estudo bíblico. E esse início do ano, eu fortalecida assim na igreja, eu pensava... Eu não falei de Jesus para ninguém, eu não levei ninguém para o batismo. Então eu pedi desde o início muito para Deus que Ele colocasse alguém no meu caminho. E lá em fevereiro a Duda veio com a dinda dela para a igreja. E aí eu tomei coragem e perguntei, Duda, tu não quer estudar a Bíblia comigo? E ela disse, óbvio, claro que eu quero. E aí a gente começou. Aí a gente marcou o tempo de sexta-feira no pôr do sol fazer nossos estudos. E foi uma coisa incrível para mim, porque foi literalmente uma resposta de Deus. Então dia 14 de setembro desse ano, eu tive o prazer de ver a Duda renascer, né? De ela se batizar na igreja diventífica. Desde o início, eu sempre digo para todo mundo aqui que eu me sinto em casa. É a minha casa. J.A. participei. E é muito cativante a alegria que eles trazem, as brincadeiras, as dinâmicas. E isso com certeza faz diferença. A gente sente a alegria e contagia com certeza. Não faz sentido eu ser cristão, não faz sentido eu estar na igreja se eu não posso compartilhar a verdade e Deus, o amor de Deus com as outras pessoas. Então para mim foi uma coisa... eu não tenho explicação, sabe? Foi sensacional na minha vida. O Ministério Jovem trouxe muitas histórias marcantes, sabe? A Débora movimentou a encruzilhada junto com o Cauê. Cada história, cada pessoa dentro do nosso Ministério do Identidade 330 tem uma história marcante. Tem algo assim que realmente me arrepia e me faz ficar muito feliz, sabe? Muito feliz de saber que de algum modo Deus ainda me usou, usou essa pessoa imperfeita para levar pessoas aos pés de Cristo. Deus ainda nos usa para o trabalho dele, para a obra dele. Então realmente são muitas histórias e a gente fica muito feliz com cada uma delas.